...espereram a mim. Esse período é um minuto. Vossa catarinense falou cinco. Tem outro período aqui para escrever. O 9 de Santo Agostino, um minuto. Senhor presidente, nós catarinenses estamos muito tristes hoje porque faleceu num lamentável acidente o nosso ex-presidente da Fiesc, Alcântara Correia. 71 anos num trágico acidente automobilístico ocorrido na cidade de Porto Belo, em Santa Catarina. Por isso, em meu nome, em nome do povo catarinense, nós queremos solidarizar-se com a família e desejar que Alcântara Correia esteja na paz do senhor. Foi uma figura muito importante na história do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, principalmente nas indústrias de Santa Catarina, Alcântara Correia foi muito importante. Por isso, lamentamos profundamente a morte deste grande catarinense que fez muito pelo Estado catarinense, principalmente das indústrias de Santa Catarina. Lamentamos profundamente a morte de Alcântara Correia. Eu, Espridão, Celso Maldani, enfim, todos os deputados catarinenses estão realmente tristes com o acidente que vitimou Alcântara Correia. Muito obrigado.